Você já ficou sabendo do lema do Bolsonaro? Não. O lema do Bolsonaro é assim, ele vai terminar todas as peças publicitárias dele assim agora. Vamos lá, sem pandemia, sem corrupção e com Deus no coração, ninguém segura esse novo Brasil. Agora, Bolsonaro, eu tive uma ideia aqui, deixa eu contribuir também, né? Pra não dizer que, pô, Eduardo, só contribui com o campo progressista, né? Eduardo, tem as ideias boas ali, vou te dar uma ideia super legal, olha só. Ajuda o homem. Vou ajudar, vou te ajudar, vou te ajudar. Como você entrou numa de fazer rimas ricas, né? Que são rimas ricas, olha só, ele rimou. Corrupção com coração. Então, eu vou te dar aqui uma dica super legal, que vai cair bem. Já que você entrou numa de rimar âm com âm, que é aquele que quando você tem 3, 4 anos de idade, são as primeiras rimas que você aprende a fazer. Então, você podia falar o seguinte, já que você botou corrupção no coração, bota aí no meio inflação, que tal? Bota aí no meio centrão, que tal? Bota aí no meio, inanição, que tal? Que que você acha? Porque são palavras com âm também, que dá pra encaixar, e aí vai ficar bom. Vacinação, bota vacinação também. Vacinação, isso, olha só. Sem pandemia, sem corrupção, sem vacinação e com inanição, junto com centrão com recorde de inflação, é Bolsonaro pra lata do lixão. Aê, garoto! Tá aqui, ó, feito ao vivo.